Ah, mas que belo fim da semana. Mas o quê? Novamente aquele velho caduco. O que quer de mim agora? A senhora careca e feia está de mau humor, oh, você percebeu isso sozinho? Eu também ficaria mau humorado se tivesse morroida e morroída. De que porra está falando? Mas tem um remédio para isso. Um supositório feito da erva picadura. Já colocou picadura no seu traseiro? Não. E nem quero tomar. Cai fora. Sua mãe também gosta de picadura? Bem, às vezes. Sabe? Tem ocasiões que, ei, o que a vida da minha mãe te interessa? Oi, o que está acontecendo? Você também já tomou picadura? Não. Mas de que porra o senhor está falando? Esse velho hoje está enchendo nosso saco dizendo essas besteiras. Vejo que você não gosta de picadura. É claro que não. Pois deveria saber. Afinal o pai da sua namorada é entendido nesse assunto. Não começa, tru. Esse sujeito tem picadura? Oh, se tem. É enorme e colossal. Ah, minha nossa. Estamos correndo perigo. Alguém precisa parar aquele sujeito. Não se preocupe. É. Desde que não dê nenhuma razão para ele ficar de picadura, está tudo bem. Desde que o Jorge não fique andando por aí de biquíni. É claro, não tem vergonha de andar por aí de biquíni? Sabe como é? O Jorge é bem assanhado. Quer deixar todo mundo de picadura. Ah, não vou ficar por aqui escutando essas besteiras. Não deveríamos deixar ele a ir? Quem sabe se esse tarado vai fazer, não sei. Mas prefiro não dar a mínima, certo pessoal? Não existe picadura. Mas existe mesmo o picão. Eis a foto. Essa planta serve para fazer chá. Muita gente importante toma isso. Inclusive. Mas é melhor ainda em forma de supositório. Recomendo. Mas que porra, chester. Você é um gay viado.